Antes mesmo de sermos empoçados, já eleitos, fui visitar a Policlínica Municipal. A Policlínica Municipal estava numa situação caótica. Várias paredes infiltradas, com ovo, bolor. Nós observávamos um serviço de esterilização autoclave. Não tinha esse serviço no centro cirúrgico. A Policlínica se dispunha de um veículo com motorista, com auxiliar, com combustível, para levar esse material para ser esterilizado em outras unidades municipais, gerando custo. Enfim, um monte de situação. Eram pacientes que ficavam em grande quantidade acumulados no começo da manhã para ser atendido. Agora, na segunda visita que fizemos para observar, observamos que tem muita coisa para se modificar, para se melhorar. Entretanto, com a gestão do doutor Paulo Burris, já observamos inúmeras melhorias. A estrutura física já está melhor, paredes que foram reformadas. Descobriu-se que tinha uma autoclave novinha, disponível, só que ela, por incrível que pareça, ela não passava pela porta, por isso que não estava sendo usado. Coisa simples, ele mandou abrir uma parede, passou, fechou essa parede e instalou a autoclave. E a autoclave agora está funcionando e economizando dinheiro público. E economizando funcionário também. Bem, nós observamos que eles modificaram o horário de atendimento. Ao invés dos pacientes, vamos supor, se você atende quatro horas e por hora você atende quatro pacientes, ao invés de todos os pacientes chegarem de manhã cedo, o que é que ele fez? Os pacientes que vão ser atendidos a partir das oito, os quatro, eles chegam às sete. Os que vão ser atendidos a partir das nove, chegam às oito. E assim sucessivamente. Com isso evita-se desconforto de muitos pacientes esperarem atendimento, além do que faz com que o atendimento ocorra durante toda a manhã e não seja concentrado no começo da manhã. Isso foi crucial, isso foi fundamental do ponto de vista de gestão. O doutor Rodolfo também, ele está indo de unidade básica de saúde em unidade básica de saúde, triando quem são os pacientes que precisam de pequenas cirurgias e mais urgentes. Ele é cirurgião plástico de formação, então câncer de pele, ele está operando todos e já está dando andamento. Então o que eu observei como médico foi que houve de fato uma evolução, houve uma melhoria no atendimento. Como digo ainda para a população, ainda tem muito o que melhorar, mas nós temos que ter o princípio bíblico do que o sim é sim e o não é não. Tem o que melhorar? Tem. Mas já houve grande melhora em comparação com o que estava na primeira visita que nós fizemos. E essas visitas não são na policlínica, já fiz visitas também em unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, no SAMU, já fiz várias visitas e estamos de olho como que está a saúde de Sorocaba. Embora eu seja vereador pelo município para ver todas as causas, como eu sou médico de formação, é lógico, é claro que eu foque na área de saúde. Como, por exemplo, a prosperidade que a Santa Casa está tendo agora, com a administração do Padre Flávio. Inclusive o Padre Flávio, eu frequento o Santuário São Judas Tadeu há aproximadamente 10 anos. Antes de entrar na política e antes do Padre Flávio estar à frente da Santa Casa, já o conhecia. O conhecia na reunião dos líderes como administrador do Santuário, sempre um exímio administrador que tem grande credibilidade no município, inclusive em nível nacional a credibilidade do Padre Flávio. Então observe como na gestão da coisa pública é importante se ter competência, capacidade de gestão, mas também e principalmente honestidade e credibilidade. Então é isso que nós estamos vendo com o doutor Paulo Gurris na Policlínica, que não pode fechar, que a Policlínica tem inúmeros médicos que são ícones aqui em Sorocaba. Eu conheço quase todos que estão lá, são pessoas tradicionais, competentíssimas, renomadas na cidade. É uma elite da medicina que está lá a serviço do povo, pelo SUS, e esses profissionais médicos, psicólogos, pessoal de enfermagem, enfim, todos os profissionais envolvidos precisam ser privilegiados e continuar na Policlínica. Eles têm que ser valorizados, precisam ser valorizados e têm que continuar na Policlínica. A Policlínica não pode fechar e tem que continuar prestando serviço de excelência à população, assim como a Santa Casa está prestando com a batuta do Padre Flávio. Inclusive, eu digo, a Santa Casa se divide em antes e depois do Padre Flávio. No Padre Flávio eu tenho total confiança porque são anos de convivência com ele. É o meu padre, é a pessoa que me orienta espiritualmente e é uma pessoa em quem eu tenho total confiança. E como disse, muito antes de eu ser político e muito antes de ele estar à frente da Santa Casa.